Música Tua graça é perfeita É o amor de Deus em mim Teu fundamento é doze pedras Doze portas para o céu Iniquidade não pode entrar O cordeiro ali está Veste-me de santidade Paz em mim Tua vontade Tua graça é O feito do Teu filho amado Jesus Feche os olhos E eu sinto Tua graça Teu amor Dentre os povos Deste mundo Deus escolheu A mim Um caminho Santo é Que eu vivo Pela fé Veste-me de santidade Paz em mim Tua vontade Tua graça é Tua graça é O feito do Teu filho amado Veste-me Veste-me de santidade Veste-me de santidade vaz em mim Tua dead Veste-me de santidade Tua graça é O feito do Teu filho, amado Jesus Amado Jesus